Se não esqueces o amor que cultivas E o que escreveu está nas cartas que mandas Esquece o passar e volta para o meu lado Porque já estás no ar, por como o dor que me chamás Volta, meu querido, mas volta como disse Arrependo de tudo o que me fizeste Mas o que eu veste já o que veste Porque eu vesti dessa mulher E nada adoro contigo Se é que qualquer fome Não falo que estou-me calcada Porque eu não sei Que vivas antes com ela Pois podes cair E antes prefiro morrer Contigo viver Saber do que gostas da fé Só o que eu penso É uma recordação Se é que mereço Um pouco de compaixão Deixe ficar O teu retrato bonito Ei, ei, julgar Que ainda fico comigo Deixe ficar O teu retrato bonito Para eu julgar Que ainda fico contigo Para eu julgar